Olá, sejam bem-vindos ao Show do Catarinense 2023. Aqui você acompanha o resumo de tudo o que aconteceu na nona rodada do campeonato estadual mais disputado do Brasil. Firme na ponta, Ercílio Luz derrota o Joinville em casa e segue na liderança do campeonato. Primeiro rebaixado, Atlético perde para a Chapecoense e confirma o retorno à segunda divisão para 2024. Empatite aguda, atual campeão, o Brusque soma incríveis cinco empates seguidos e estaciona na tabela. Belos dribles, grandes defesas e claro, todos os gols da rodada. E você vê tudo agora, no Show do Catarinense. Abelô, Éder, fez a proteção, Fabinho, Élder, cruzou a bola na área, domina Felipe Matheus, bateu de canhota, essa bola vai por cima. Vô para o Gustavo, aí o Gustavo teve que mandar a bola para frente. Marcinho, bom passe na direção de Marcelo Hermes, ele avança do lado esquerdo, pode bater para o gol, faz o cruzamento. Tiago Gonçalves se vai com ela. Ficou um chutando para a Fipeca. Está melhor no jogo, a gente até cobrou mais de calma, menos afobação. A gente vê, por exemplo, jogadas às vezes pelos dois lados. Aí o William Matheus, levantamento, bola na segunda trave, ela vai passar por todo mundo, vai ficar com o Lucas Campos. Ela sobrou para o chute do Nicola, ele foi travado, a bola acabou sendo desviada e vai para esse canteio. O cruzamento era na direção do Lucas Campos. Ela quicou, atrapalhou a vida do Élder, o Élder tirou ela, mas virou assistência. Marcelo Hermes, Fabinho, tem espaço. Ele deu o passe, Felipe Matheus, o Claudinho está passando, recebeu o lateral, fez o cruzamento por meio, e ela disse no gol! Gol! Fabinho! É do Criciúma! Para a festa do torcedor do Uniberto Wilsi, no finalzinho da primeira etapa! Sentiu ali o Arilson, o jogo segue, o Figueirense tem a oportunidade, recebeu o Elias, ajeitou para a perna direita, ele bateu para fora! Vai de novo o Christopher, cruzamento, o Dizinho no meio do caminho, espetacular! Diago Gonçalves! Um absurdo de defesa do goleiro do Figueira! Aqui sai o Criciúma, o Christopher encheu o pé, acertou o travessão! Mandou uma bomba, o camisa 15, acertou a travessão do Thiago Gonçalves, você está revendo! Bateu de canhota! No Eliberto Wilsi, Marcelo Hermes bate para o gol! Thiago Gonçalves sai da defesa! Marcelo Gazão visando o lado esquerdo, chegou, hein? Aí o Havaí construindo a sua jogada mais uma vez, ofensiva! Olha que aproximação, chegou o Vitinho, abertura na esquerda, Thiago Rosa cruza! Sobe para tirar o Ina Alves, tem sobra! A batida para o gol, para fora! Mas também a Copa do Brasil tem um peso muito forte, vem o Havaí, vem você! Vamos acompanhar esse ataque do Havaí pelo lado esquerdo, olha o chute! Defesa do Rafael! Para o futebol de campo no São Paulo, vamos ver como é que o Leozinho se sai no futebol de campo! Olha o Havaí chegando, vem a batida para o gol! O Juliano ajeitou, devolveu no Cezinha, está de frente, bate para o gol! E é um chute perigoso! Passou tão perto... Com o Cezinha também, chegou muito bem pelo lado esquerdo, mas estava impedido agora quem vem o Havaí pelo lado esquerdo também! Aí que chega, olha, dentro da área, o toque na direção do gol! Gol! Modesto! É do Havaí! Porque é o seguinte, hein? Como fica a situação do Concórdia? Levantamento fechado, desvio no travessão! Ainda tocou... Cobrança! Autorizou a abitragem, Tiago Rosa levantou, essa bola bem aberta! Subindo a marcação para cortar de cabeça no primeiro momento, no segundo vem a batida! Cezinha com o Paulinho, aposta no passe à frente e vem o chute! A finalização do Vini Moura! Não imaginava que ele pegaria assim, ó! Com a perna esquerda! E deu uma olhadinha, viu? A primeiração do ataque do Concórdia, que vai pra cima! Em busca do gol de empate dentro do Dario, toque pra trás! Grande defesa do Alexander! E o Havaí tenta agora num bom ataque, bola aberta pela direita, é a chance do Havaí! Dentinho! Rolou! Essa bola, olha, a batida sai! E o Concórdia se fecha, mas vem o Havaí! Olha a finalização e o Rafael coloca pra fora! Bebe a chance, o dentinho dentro da área! Um desgaste físico! Fez a finta, fez o breque, adeus o Bahia na perna direita, bateu pro gol! Bola pra cima, pro não! Fechado por três ali e perdeu! Cuchilou e perdeu! Vem o time do Barra na esquerda! Dominou a batida pro gol! Gol! É do Barra! E esse canteio pra equipe do Marcílio! Ponta esquerda, cruzamento feito lá na área, teve desvio, toque de cabeça! Defendeu o goleiro Everton! E olha de novo o chute de longe, espalma o goleiro! Tem rebote, Marcelinho dominou, levou pra linha de fundo, cruzamento, defendeu! Perdeu outra vez a saída! E olha agora que boa bola, chegou na frente, a batida pro gol, Rafael Pim! Retornada pra equipe do Barra, Salomão abriu boa a bola na ponta ali, na esquerda, com a Marcelinho chuta pra fora, vem na bola Luiz Fernando Canhotinho, fez o lançamento lá para o desvio, contra na trave! Desviou pra trás ali, foi o próprio jogador do Barra, olha lá, camisa número 5 na Tanto, Marcelinho Dias, Julinho na direita, batida pro gol, bola pra fora! Jogada do Daniel Dias, saiu aí, Victor Guilherme, cruzamento feito, o arco foi no segundo pau, sobrou, toque de cabeça! E aí o árbitro da partida, marcou o pênalti! Penalidade máxima pro... Atenção, vem ele, corrida, com paradinha, perna esquerda! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Marcílio Dias! Luiz Fernando, camisa 20, o nome da moça! Olha que boa infiltrada pelo meio, chegou no campo de ataque, deixou no chão, batida pro gol, espalma Rafael Pim! Ah, autorizado o escanteio, Luiz Fernando, viajou a bola, dá um toque de cabeça pra fora! É acusado de ter deixado o botão verde depois do gol. Vem o time do Marcílio Dias pelo meio, carrega Luiz Fernando, a batida pro gol, espalma Everton! Verton dá um tapim, trabalha a bola pelo meio, toca a bola curta, recebeu bom, passe na direita, Muriel fez a finta, olhou pra área, cruzamento na pequena, sobrou na esquerda, a batida pro gol, ela sobrou, um toque de desvio! GOOOOOOOL! 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 Vem o Marcílio Dias pelo meio, Luiz Fernando fez a finta, já fez o toque, o chute de longe, espalma! A marcação, tocou pelo meio, dominou, bateu pro gol, bola batida por cima! GOOOOOOOL! 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 O Do Barra! GOOOOOOOL! Diego Ceará! Contra-ataque, David Batista Fensky, não bateu no GOOOOOL! GOOOOOOOL! Gol do Atlético, David Batista, autorizado, pé direito, cruzamento, cruzamento veio baixo, bola sobra dentro da área, toque para o meio, defesa atira, ela fica viva, cruzamento para o meio, ribamá, gol da Chapecoense, gol da Chapecoense, gol do Neto, e que tapa na bola do Bruno Nazário, olha aí, olha a Chapecoense, e a bola está com o Glauco, o Glauco entregou a bola no pé do André, ele vai bater para o gol, 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 André, é do Ercílio Luz, e com uma contribuição enorme do Glauco, para a festa do torcedor no Arimogosa, o goleirão jogou a bola no pé do Camisa 9, de frente para o gol, o André falou, opa, muito obrigado Glauco, dominou de frente, o goleiro estava fora, ele só encobriu, bateu bem demais na bola, ele jogou lá no fundo da rede, André, vou falar baixinho aqui, nome de craque, André, o Ercílio Luz, tem um, que faz esse meio campo, né, o jogador que chega, mas precisa de uma adaptação, olha o Depaula, ajeitou para a canhota, ele bate para o gol, Glauco, estou com a sensação de que está faltando isso também no jogo, está difícil para chegar na área, essa finalização de média longa distância pode ser importante, o Depaula falou, tem espaço, vou bater para o gol, é, foi bem, agora o Camisa 7, vai para a bola ali, o Anderson Ligeiro, tirou de cabeça a zaga, veio a finalização de longe do Bressan para fora, primeiro os movimentos da segunda etapa de jogo, avança o André, vai o Camisa 9, levou o Toquinho, continuou de pé, deu o passo para o Rainan, vai o lateral, levantamento para o Renan Bressan, ele furou, Anderson Ligeiro, rolou para trás, é a chance do chute, foi travado o Ewood, olha a cabeça, William Rocha, bate de longe, manda direto para fora, que chance, perdeu o Renan Bressan para fazer o segundo gol, veio o cruzamento, ela passou pela zaga, ele furou, 39 por de luz, primeiro momento que muda, e aí, recebeu o Nelsinho, bateu para o gol, de perto da direita, ela passou muito perto da meta do Fernando Castro, Guilherme Moller, que pancada do Camisa 22, para incendiar o torcedor do Jack lá no fundo, que você viu na imagem, Guilherme Moller, errou o passe, Anderson Ligeiro, cara a cara com o goleiro, invadiu a área, bateu para fora, perdeu o gol, o Camisa 11 do Ercílio Luz, o Guilherme Moller entregou a bola no pé do adversário, aí veio o passe para o Anderson Ligeiro, de frente para o gol, ele quis fazer esse toque cruzado, fez mal né, tomou a decisão errada, mas olha, oportunidade de novo, de novo, com a perna direita ele faz o cruzamento, recebeu o Di Paula, veio a chance do chute para a defesa do Glauco, o chute do Di Paula para a defesa do goleiro do John Vini, agora o Ligeiro foi bem, é, agora foi bem, conseguiu o passe do outro lado, a bola chegou para o Di Paula, que bateu com a perna direita, que não é a sua boa, mas bateu bem, para a boa defesa do Glauco, Anderson Ligeiro vai cobrar o escanteio, bola na área, na cabeça do Wallace, veio o dizinho, o Glauco faz a defesa, subiu livre ali o Wallace, e é como o cabeceio dele, não foi dos melhores, mas virou uma assistência para o André, você está revendo, e aí o André chegou, finalizou, e o Glauco, aí saiu bem, para abafar, vai tentando passar pela marcação, passou por dois, boa jogada, Leozinho, ele pode bater para o gol, finalizou, lá foi para fora, aí se criou, limpou dois jogadores, sinalizou e jogou para fora, circula a bola pelo meio, recebeu o Jamerson com um disparo para o gol, na marcação, traz para o meio, dominou, esperou, fez a finta, boa bola, chegou a batida, bola para fora, direita para cima da marcação do Wallace, Franklin, segurou, fez o break, preferiu passar, vai estar lá pelo lado esquerdo, tem liberdade, pode acabar, até o chute, chute direto, para o gol com desvio, dois pontas, jogada que começou, jogada pela ponta direita, o Brusque desce, Jamerson, fez o corta-luz, a batida, atira de meta, olha o corta-luz do, do Jamerson, no ano passado, na Série B, para a Série C, o Brasileirão, Alex Juan, cruzamento lá na área, Olavio, a bola sobrou com o Cleo Silva, brigou, Olavio bateu para o gol em cima da zaga, tem o rebote, equipe do Brusque, Olavio, e também, bateu ali o Cleo Silva, fez o passo infiltrado, chegou de primeira, Everton Bala, deixou a batida para o gol, expõe o goleiro, tem o rebote, o Dobrusque, tentou o passo infiltrado na frente, deu certo, saiu a jogada, vem pelo meio, boa bola trabalhada, chegou no Carlos, o cara a cara, bateu para o gol, gol, Cleo Silva, boa devolutiva, chegou ali pela ponta, domina Diego Matias, sai na perna esquerda, batida para o gol, e vem Guilherme Queiroz, fez a finta, dominou, tentou um chute, ganhou da zaga, Guilherme Queiroz bateu para o gol, bola para fora, Guilherme Queiroz foi ganhando o fio, ali pela hora da direita, tentou disparar no flanque, ele fez a jogada pelo meio, Milton foi carregando, abriu na esquerda, dominou dentro da área, Caio fez a vida, Matheus Nogueira, tem ainda ele, Caio segue com a bola, tocou para trás, dominou, Balotelli, puxou a perna, batida para o gol, e sim, no time do Brusque, lá com o pênalti não marcado, meu caro Joãozinho, pois é, e o Braulio, ele estava muito perto do lance, a gente não viu o replay, mas ele foi muito convicto na não marcação, complementou ali novamente, a equipe do Câmbio, o Alex Juan, batida para o gol, espalma, Fala rapaziada, irmãos do Mirandana Área, para mais um lance forte da rodada, e nós tivemos muitas dúvidas, para chegar nesse lance forte, nossa equipe passou horas analisando os lances, porque até aconteceu uma coisa, aconteceu um milagre, um milagre, que não foi essa defesa do goleiro do Figueira, que foi um milagre também, também foi, mas não foi esse milagre, calma, O milagre foi o primeiro gol do Atlético Catarinense, obrigado meu Deus, primeiro gol do CAC, marcado pelo David Batista, então ganhou, ganhou a primeira? Não, não ganhou, tomou de 3, foi 3 a 1, mas fez o primeiro gol, já é o lance forte da rodada, o ângulo ali, sem defesa para o Cidão, a bola bateu na, contra-ataque, David Batista Pesquino, bateu para o gol, 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 O primeiro gol como profissional, é sempre especial, e se for um golaço então, melhor ainda, Marquinho pegou de primeira, da entrada da área, e abriu o caminho, para a vitória do Barra, sobre o Marcílio Dias, muita categoria do camisa 10 do pescador, o gol da rodada, é seu Marquinho, parabéns, O Figueirense perdeu o clássico, para o Criciúma, mas poderia ter sido pior, se não fosse pelo goleiro, o Thiago Gonçalves, após cobrança de escanteio, Arilson apareceu livre, cara a cara, para cabecear, mas o camisa 12 do Figueira, fez uma defesa espetacular, sem dúvidas, a melhor defesa da rodada, Modesto marcou o único gol da vitória do Havaí, sobre o Concórdia na ressacada, mas como se não fosse o bastante, ele ainda deu essa linda caneta em Felipe Manuel, veja de novo a habilidade, e a categoria do atacante do Leão, parabéns Modesto, O craque da rodada não poderia ser outro, Bruno Nazário comandou a vitória da Chapecoense, sobre o Atlético, na Arena Kundá, com um gol e uma assistência, o Meia vencendo um dos destaques, desde o início da competição, e foi eleito, o jogador mais valioso da nona rodada. Vamos ouvir o que o Bruno Nazário falou, após a vitória da Chapecoense. Fala, craque! É, igual você falou, né? Mirar a chave. É, já foi, momento muito difícil, até o nosso primeiro minuto, a gente tomou o gol, deu uma complicada, mas, graças a Deus, o time colocou a bola no chão, teve paciência. O nosso bolão do catarinense continua pegando fogo? No final da oitava rodada, esses foram os donos dos palpites mais certeiros, que conquistaram o topo da tabela? Acesse ngames.nsports.com.br e faça suas apostas! E por hoje é só, no nosso show do campeonato catarinense, nos vemos na próxima rodada! e aí e aí e aí e aí Obrigado.